Oi pessoal, tudo bem com vocês gente? Iniciando mais um vídeo aqui nesse meu canal de receitas. Como vocês estão? Tudo bem? E hoje gente eu vim trazer uma receita de ovo para vocês com tomate. Eu achei muito diferente, então eu quis compartilhar isso com vocês e eu tenho certeza que vocês irão amar. E aqui nessa receita gente, nós estaremos utilizando dois tomates, mas se você quiser servir mais pessoas é só você fazer mais tomates aí na sua casa, né? Então aqui são duas unidades de tomate, a hora que nós iremos fazer é tirar toda essa semente do tomate. Logo eu, né gente, que sou apaixonada pela semente do tomate, não é que eu sou apaixonada, né? É porque para mim não faz diferença. E gente, aqui no canal eu estou sempre trazendo umas receitas diferentes para vocês, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal para não perderem os próximos vídeos, tá bom? Aqui então eu estou tirando toda a polpa do tomate. Bom gente, então como vocês podem ver, aqui eu já abri os tomates, ficou um pouquinho de semente. Se você não gosta de semente, você pode tirar tudo, tá? E aqui gente, eu quero fazer exatamente como o vídeo que eu vi aqui no YouTube, tá? Gente, isso aqui para mim, e para mim gente, isso aqui é uma ótima sugestão para você estar servindo aí, né? Com uma entrada, uma coisinha assim, porque fica muito chique. Aqui agora então eu irei adicionar um ovo e aqui eu tirei uma parte da clara, tá? Aqui eu estou usando mais é a gema. Aí lá no vídeo ela faz isso aqui, ó. Aí agora você vai mexer esse ovo, olha, mexer bem. Aqui dentro você vai adicionar sal a gosto. Vou até colocar nesse aqui também, porque eu peguei muito. Aqui agora eu irei pegar um cheiro verde, né gente? Quando sou nada boba, que eu amo cheiro verde, eu acho que isso aqui vai dar todo o sabor. E aqui dentro também eu vou misturar uns pedacinhos de queijo, olha. E ainda vou acrescentar um orégano. Eu ia falar tempero para a pizza, mas é orégano. Agora o que você faz? Você pega mais queijo ralado, olha. Aqui o meu queijo está picado, né? Na verdade. Aqui você irá tampar, olha. Vai ficar desse jeito. Aí então dessa mesma forma eu irei fazer com outro tomate, tá? Bom, gente. Então aqui, olha, eu fiz com esse segundo tomate a mesma coisa. E olha só, eu coloquei aqui a mussarela, os temperinhos bem bonitinho. E desse jeito aqui agora eu vou levar para assar, tá? Gente, imagine você fazer isso aqui em uma grande quantidade para servir aí como entrada para os seus convidados. É uma ótima sugestão, né? Levar isso aqui então no forno pré-aquecido a 200 graus, tá? Quando estiver pronto eu falo para vocês o tempo que ficou lá. Eu vou levar para vocês o tempo que ficou lá. Gente, aqui eu só estou dando tempinho para esse tomate esfriar, tá? Para eu experimentar junto com vocês. Nossa, agora que eu lembrei que o que faltou aqui foi uma pimentinha, né, gente? Que eu poderia ter colocado também. Para quem não gosta da casquinha do tomate, é só tirar aqui, tá? Gente, é muito diferente, é gostoso. Nossa! Vocês já viram? Tudo que eu faço aqui eu falo que é gostoso, né? Gente, isso aqui é uma ótima sugestão. Você quer experimentar, filho? Quer? Vem cá para você ver. Nós vamos almoçar agora, né? Eu sei o que você quer aqui, ó. É o macarrão, né? Tá. Gente, tudo que tem queijo também fica gostoso, né? Tudo que tem queijo fica delicioso. Então eu sugiro demais que vocês façam queijo. Oi, quer mais? Macarrão, né? Porque tomate mesmo. Gente, eu sugiro demais que vocês façam. Aqui nós ainda vamos almoçar, tá, gente? Por isso que eu estou dando ele aqui. Eu sugiro demais que vocês façam. Isso aqui na casa de vocês, experimentem, experimentem. Só experimentem. Gente, isso aqui para um petisco, para uma noite. Se você quiser fazer uma coisa assim diferente, sabe? Para estar recebendo os amigos, é chique. Nossa, eu achei muito legal isso aqui. É muito diferente. Olha só, um ouro, um tomate, um pouquinho de mussarela. E você faz esse prato maravilhoso. Olha só que legal, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, porque eu amei. Então você já pode ficar à vontade para compartilhar essa receita com quem você quiser. Nas suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, com quem você quiser. Vou finalizando por aqui, então, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Até o próximo vídeo, que é amanhã às 9 horas, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vamos almoçar agora, mamãe. Vou fazer o seu prato para você almoçar com a mamãe. Será que você vai gostar disso? Não sei, né? Mas vamos lá. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.